Olá a todos, eu sou o Pedro Barros e sou professor de danças afrolatinas em Viseu. O vídeo que trago hoje para partilhar com vocês é de xaxaxá. Vamos fazer as bases do xaxaxá. Vamos ver que vai ser muito fácil e rápido de aprender. Então vamos dividir o vídeo em três fases distintas. A primeira vai ser na música, a segunda vai ser com a contagem e a terceira com a devida explicação. Alguma dúvida já sabem. Entrem em contato comigo, Facebook, Whatsapp, Messenger, o que seja. O importante é participarem. Então vamos praticar? Vamos lá? A segunda vai ser com a contagem e a terceira com a contagem e a terceira com a contagem. A segunda vai ser com a contagem e a terceira com a contagem e a terceira com a contagem. 1, 2, 3, 4 e 5 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4 e 5 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4 e 5 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4 e 5 6, 7 e 1, 2, 3, 4 e 5 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4 e 5 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4 e 5 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4 e 5 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4 e 5 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4 e 5 6, 7 Olá a todos mais uma vez. Então vamos começar com a base do xaxaxá. Como eu disse era muito fácil. O que é que nós temos que perceber primeiro para fazer a base do xaxaxá? Primeiro a contagem que nós vamos fazer na música. Então, nós vamos fazer a seguinte contagem. Vamos começar com 8 e 1, 2, 3, 4 e 5 6, 7, xaxaxá, 2, 3, xaxaxá, 6, 7, xaxaxá, ok? Este xaxaxá, como veem, são movimentos rápidos. São os chamados 5 palos. Tempo contra tempo, tempo. E vamos fazer esse tempo contra tempo, tempo, no sítio. Com transferência de peso. É como se estivéssemos a pisar. Depois vamos ter aqui o swing, próprio do xaxaxá. Mas primeiro queria que aprendessem bem esta contagem de marcação no sítio. Ou seja, nós vamos fazer o xaxaxá no sítio e depois vamos fazer o 2, 3 à frente e depois o 6, 7 atrás. Vai ser muito fácil. Então vou passar à parte prática. O que é que nós vamos fazer? Vamos entrar em 8 e 1. e 8 e 1 à frente e xaxaxá, xaxá, atrás e xaxaxá, xaxá, à frente e xaxaxá, xaxá, atrás e 8 e 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7 8 e 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7 xaxaxá, xaxá, peso à frente xaxaxá, xaxá, peso atrás e xaxaxá, xaxá, xaxá Como veem, estes contratempos que estamos aqui a fazer, os 5 padros tempo, contratempo, tempo nós vamos fazer aqui como se fosse um twist ou seja, o movimento que nós vamos utilizar é mais aqui a parte dos joelhos as mulheres mais a parte ianca mas é a marcação no sítio ou seja, xaxaxá, xaxá os meus joelhos têm que estar sempre fletidos então, como é que nós vamos fazer este movimento? no sítio, vamos pisar aqui xaxaxá, xaxá depois ficamos com o peso na direita, vamos à frente à frente, vimos atrás e xaxaxá, xaxá vimos atrás, à frente xaxaxá, xaxá nunca se esqueçam, a abertura que nós vamos fazer à frente e atrás a abertura das pernas não deve exceder à abertura dos nossos ombros é que nós fôssemos a caminhar na rua eu explico sempre isto nas minhas aulas e se virássemos a nossa abertura dos pés é equivalente mais ou menos à abertura dos nossos ombros e é isso que nós vamos utilizar no xaxaxá também nas outras danças, mas no xaxaxá em particular então, vamos fazer agora de costas mesmo movimento e oito e um, dois, três xaxaxá atrás e xaxaxá à frente e xaxaxá atrás e xaxaxá à frente xaxaxá peso peso oito e um dois três quatro e cinco seis sete oito e um peso à frente xaxaxá peso atrás e xaxaxá ok? então, também temos que ter particularmente atenção também ao movimento lógico dos nossos braços com o nosso corpo está bem? é como se nós caminhássemos na rua nós caminhássemos na rua sempre um pé oposto à mão está bem? vamos utilizar o mesmo movimento tentar aqui com os rápidos atrás à frente xaxaxá à frente atrás está bem? eu sei que muitas vezes é muito complicado esta parte está bem? mas o que é importante aqui é praticar e praticar então, o segundo passo que temos hoje é a base mas a base com uma marcação atrás ok? então, o que é que vamos fazer? a mesma situação que fizemos na base simples está bem? xaxaxá no sítio o que é que agora o 2, 3 em vez de sair à frente vai ser atrás também igual ao 6, 7 está bem? mas com a perna oposta então, o que é que vamos fazer? vamos fazer igual aqui e 8 e 1 2 e 3 4 e 5 6 e 7 8 e 1 2, 3 4 e 5 6, 7 xaxaxá peso, peso xaxaxá peso, peso xaxaxá cai atrás e xaxaxá cai atrás vamos fazer agora o mesmo movimento de costas igual? então 5, 6, 7 8 e 1 2, 3 4 e 5 6, 7 8 e 1 2, 3 4 e 5 6, 7 e xaxaxá atrás xaxaxá atrás xaxaxá xaxaxá 2, 3 xaxaxá 6, 7 xaxaxá como veem é um movimento muito então o terceiro passo que temos hoje é o suziquiu está bem? é muito parecido com o da salsa está bem? nós utilizamos muito na salsa este movimento o que é que agora vamos fazê-lo no xaxaxá o que é que nós vamos fazer? vamos entrar no 8 e 1 a mesma situação que temos debatido sempre no xaxaxá está no sítio está bem? e vamos começar então com a base fazemos o 8 e 1 à frente e 4 e 5 6 e 7 está bem? então vai ser a partir deste movimento o que é que nós vamos fazer? vamos fazer este cruza descruza cruza ou seja nós vamos cruzar descruzar e cruzar novamente para o outro lado igual xaxaxá novamente xaxaxá e depois marcamos a base simples à frente e atrás à frente e xaxaxá atrás ou seja vamos fazer este movimento 5 vezes está bem? 5 patos xaxaxá 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 está bem? então vamos fazer outra vez e 8 e 1 2 3 4 e 5 6 7 e 8 e 1 2 e 3 4 e 5 6 e 7 8 e 1 à frente 3 4 e 5 6 7 e xaxaxá 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 terceira vez quarta vez quinta vez e básico xaxaxá atrás à frente muito simples vamos fazer agora de costas para perceberem melhor então outra vez e 8 e 1 2 3 xaxaxá atrás entra agora 8 e 1 2 e 3 4 e 5 6 e 7 8 e 1 2 3 4 e 5 outra vez agora e xaxaxá 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 básico e atrás à frente ok? então muito simples está bem? o que é que vocês têm que ter atenção neste movimento é que os nossos pés e o nosso corpo é virado para a frente está bem? quando fazemos o suziquio nós estamos com os pés virados para a frente como eu vejo o meu pé está virado para a frente ok? não desta forma isto é outra coisa e está completamente incorreto está bem? não é o suziquio que nós queremos fazer está bem? então o nosso corpo tem que estar virado para a frente está bem? tentem também eu sei que não é fácil mas o movimento dos braços relacionados com os pés também está bem? então treinem muito este terceiro passo que é muito importante vamos ao quarto e último passo que tenho para vocês vamos fazer então um passo completamente distinto dos três anteriores e a primeira grande diferença está na marcação no 2-3 e no 6-7 ou seja nós anteriormente fazemos o 2-3 e 6-7 com transferência de peso agora vamos fazer com toca-toca ou seja sem transferência de peso a segunda grande diferença também é a marcação do xaxaxa em vez de fazermos no sítio vamos fazer aqui um movimento um bocadinho mais complexo mas também igualmente fácil de aprender está bem? então vamos começar com a base como fazem sempre ou seja o 8 e 1 o 8 e 1 até aqui exatamente igual no tempo 2 a perna esquerda vai esticar à frente e no tempo 3 vai esticar ao lado como vêem eu tenho a ponta do pé esticada para braços está bem? agora a perna esquerda vamos marcar atrás a direita atrás e vamos avançar com a esquerda à frente em diagonal ok? tenho livre a perna direita vamos fazer o mesmo movimento no 6 e 7 ou seja toca à frente no 6 toca ao lado no 7 e agora vou fazer direita atrás esquerda atrás e vou avançar com a direita ok? então vamos repetir o movimento toca 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 e xa 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 toca toque e xa 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 toca toca xa 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 toca toca xa 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 2 3 4 e 5 6 7 8 e 1 2 3 4 e 5 6 7 8 e 1 ok? muito simples de aprender agora para complicar um bocadinho e para a malta que já dança há algum tempo o xa 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 vamos só complicar um bocadinho mas também não é nada transcendente ou seja no 2 e no 3 e no 6 e no 7 vamos fazer um bocadinho movimentos um bocado distintos o que é que vamos fazer? o 8 e 1 exatamente igual pacífico e agora no 2 vamos na mesma esticar o pé mas o nosso corpo vai esticar vai inclinar para trás ok? o 3 esticamos o pé ao lado inclinamos o corpo para a frente e agora o mesmo movimento no xa 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 e xa 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 agora no 6 e 7 é igual o 6 estico para a frente corpo para trás o 7 estico ao lado corpo para a frente e o xa 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 é igual e xa 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 toca toca xa 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 toca toca xa 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 2 3 4 e 5 6 7 8 e 1 muito simples está bem? então vamos agora tentar fazer o movimento de costas para vocês perceberem melhor o movimento exatamente igual no início o 8 e 1 toca à frente com a esquerda toca ao lado com a esquerda esquerda atrás direita atrás avança com a esquerda em diagonal com a direita livre toca à frente com a direita toca ao lado e agora direita atrás esquerda atrás e avança com a direita toca toca e xa 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 toca toca xa 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 2 3 4 e 5 6 7 8 8 e 1 ok? agora com a inclinação do corpo exatamente igual 8 e 1 inclino para trás pé esticado à frente inclino ao lado corpo esticado corpo inclinado para a frente e xa 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 para trás para a frente e xa 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 2 3 xa 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 6 7 xa 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 2 3 xa 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 6 7 xa 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 como viram muito simples e o que é bom passa depressa o vídeo chegou ao fim e espero que tenham desfrutado desta dança connosco o vosso feedback é muito importante para nós enviem-nos mensagens vídeos eu gostava muito de vos ver praticar estes passitos e uma mensagem importante sejam muito felizes e se possível ao dançar um beijinho e abraço a todos e abraço a todos